O que é o professor? Talvez por isso, hoje eu vi no jornal alguém que se identifica como pedagoga, isto é, formada em pedagogia, não é professora. A outra se diz educadora, educadora é a mãe, como o pai, professora, professor, o que ensina. O médico é médico porque teve professores, o engenheiro porque teve professores. Professor é qualidade e não é apenas salário, não. O prefeito, os vereadores, que oferecem pouco ao professor, talvez não tenham tido professores dedicados. Pagam o mínimo, abaixo do mínimo, porque não podem pagar pior, para o setor mais importante do município, que é o ensino, que deveria ter o maior salário. O vereador pode até fazer leis, mas não faz um país com saber, com conhecimento, com futuro. Isso é o que o professor faz. O professor é o construtor do país, do futuro. Precisa de salário que lhe dê tranquilidade para viver e lecionar preparado, para que possa se vestir dignamente à altura da nobreza da profissão. Aliás, qual seria a mais nobre das profissões? A do advogado, que não deixa o inocente ser condenado? A do engenheiro, que não deixa o viaduto cair? A do médico, que não deixa o paciente morrer? Ou a do professor, que não deixa definhar o futuro? Professor é mais que vereador, que prefeito, que não lhe pagam. Porque nem é profissão, é missão. Juliana. Precisava ouvir isso, viu, Alexandre? Obrigada. Essa profissão que é preciosa para o país, né, Rodrigo, Ana? É, precisamos todos sempre ouvir isso, volta e meia, né, Juliana? Porque é tanta desvalorização do professor que a gente vê por aí o tempo todo. Até mais, viu? Obrigada, obrigada, Alexandre. Obrigada. 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 Obrigada.